Música Vamos produzir! Bota pra moeta valendo! Começa! Começam os últimos 40 minutos Os 40 minutos decisivos Para Irmandade Terrenense Terrenense Irmandade Só a vitória interessa Para o Terrenense O destino Reservou esse jogaço para agora Tudo valendo Na velocidade vem o auxílio Acho o passo e quem sabe o capital primeiro Esquilo! Autorizada a cobrança Paulo Sérgio Dança é Vindade GG Pra cima do Matheus Tenório puxou O GG que limpado espetacular Nossa É O Tenório na roubada de bola agora Popó Ficou com o Matheus Tenório Acho o passo e o Marcílio Marcílio Esquilo! A equipe do Terrenense vem desce Na velocidade Quem sabe Marcílio furou! O GG Que bola para o Van Black Matheus Tenório Espetacular! Mandaram aí Mandaram O teu print é amanhã me procurar O GG Tocou atrás Capelli Foi na bola o goleiro O Daza É O Capelli finaliza Escanteio Matheus Tenório Na marcação Zé Luiz E o Matheus Tenório Arrastou a marcação Matheus Tenório Bateu Esquilo! Zé Luiz Marcílio Diante do GG Leva melhor o Terrenense Na construção do Popó Para o Tilica Tilica Gol! Gol! Vai pra cima Terrenense Anderson Popó, camisa número 7 A jogada só complementa, vence o goleiro Esquilo Pra perder o Caldeirão Correu pro abraço, e aí, abrindo o placar Pra pintar, o empate, não pinta Pra ver o placar pra pintar o ferramenta Felica muito sopa na partida, é isso que eu gosto dele GG achou a jogada pro Gerrard pra fazer Não tem jeito GOOOOOOOL É mais que um time É uma irmandade Zé Luiz, camisa número 7 Na deixadinha de cinema Sacana do Gerrard Júnior Ele bate ao goleiro da Zaev, ainda tenta fazer a defesa e não consegue Não bateu, bate em cima do Capelli, a bola sobra, voltou Vence embora o GG numa velocidade impressionante GG para Gerrard Júnior, GG pra perna esquerda, bate na taça Agora ele tentou cortar, mas foi cortada, a marcação do Matheus Tenori foi perfeita Matheus Tenori limpou uma, duas vezes, Matheus Tenori pode pintar um golaço, a batida E Esquilo fica com ela e vai embora Lá viu o Esquilo, achou o passe pra fazer Ele tem o molho GOOOOOOOL É mais que um time É uma irmandade GOOOO Júnior, camisa número 8 No contra-ataque que o Esquilo disse, eu vou Ele foi, foi até o final E o Esquilo achou um passe E na tampaça, peças automotivas, acessórios com o melhor custo-benefício da cidade O Black escorregou Tentou limpar a marcação do Geordi, GG vem embora pra cima do Popó Perdeu, GG, cara a cara com o Dazaev na trave GG, você é imoral GG, você é imoral GG, Nazaev O que jelou Acertei dois, hein Que bola, GG Providencial, Chego Marcílio Foi isso, Josa? Isso Chegou Anderson Popó, achou o Marcílio Esquilo Faz bem a defesa, olha a jogada do Popó Tentou fazer a última limpa, não consegue No contra-ataque, quem recebe é GG Devolveu pra fazer pra fora A GEOG Júnior A equipe do Irmandade Capeli não ganhou, sobrou, quem sabe a finalização vai pra fora Mas tem o benefício da cidade Que bola, hein GG, Tazaev Marcílio não Fica com a bola do Terrenense Ficou no chão, arbitragem entendeu que foi tudo normal Altilica, rolou Marcílio Não entra Matheus Tenório Força o passe A frente no Marcílio Caiu, o arbitragem entende que foi falta Caiu o Marcílio, tá marcada a falta na altura da ala esquerda Só não adianta Tem que ser dois Mas se não fizer um, não fazem dois GEOG Júnior Ou melhor, Marcílio na bola GEOG na barreira Último diálogo por ali Marcílio rolou Matheus Tenório Gol Vai pra cima, Terrenão Matheus Tenório Camisa número 8 Na cobrança de falta o Marcílio rolou Vacilo defensivo do Irmandade Amarelo Na base do grito Na base da emoção Matheus Esquilo Ele não fica com a bola O Terrenense avança De liga show Popó Esquilo A última bola De ir buscar essa classificação Popó Na trave Incrível não entra Tilica Tilica rolou Marcílio bateu Desvia no Zé Luiz Tilica Rolou Popó Limpou Bateu Trava Marcação Fim de popó O Irmandade está classificado para a semifinal Dois para o Irmandade Dois para o Terrenense Festa Festa Deles que são mais que um time São a Irmandade Um jogaço de bola no José de Medeiros a Prato Para coroar a classificação do Irmandade que agora enfrenta a rodoviária Na semifinal do campeonato miguelense Não faltou luta Não faltou dedicação Nem suor derramado pela equipe do Terrenense Mas eles estão eliminados do campeonato miguelense